E aí eu vou trolar eu vou trolar minha avó e o meu vô com gelo aí eu vou te mostrar onde eu botei o meu potinho de gelos aí ó aqui ó eu tô no quarto dos meus avós e eu e eu botei um e um um pratinho de gelo eu peguei essa luva que eu e o meu primo chamava de luva de jacaré então vamos fazer vamos ver tá não sei como é que eu vou fazer tá tá vamos pegar um gelo eu vou vir de volta quando eu fiz a pegadinha tá tô indo galera E aí E aí E aí é essa mana tem que cuidar mais beleza leva e consegui galera agora não consegui galera pode ser que eu posto um vídeo amanhã com o gabi é porque ele vem aqui para Porto Alegre amanhã é porque os pais dele disse ele disse eles vão ver amanhã e aí a pegadinha que eu tô fazendo uma é ó aqui gelo eu acho melhor pegar com essa luva de jacaré aí aí não fica tanto gelado aí eu pego o caminho aí eu vou assim ó aí eu pego um gelo aí eu levanto a blusa aí bota o gelo deus aí ó aí minha avó tenta tirar aí aí ela grita aí aqui ó então isso é legal se tu tava gostado não se esquece de deixar o like se inscrever no canal e tchau tchau